Já há vários dias, o pessoal está aí na correria, trabalhando, para que hoje à noite possa estar tudo pronto. Vocês viram ali fora, viram no salão, aqui dentro, já está quase tudo organizado para logo mais à noite. Então, estamos preparando com muito carinho para que também cada um que venha seja acolhido e sinta um ambiente bonito e aconchegante. Pode fazer um convite, então, à população, falando também o que vai ter nessa quermesse hoje à noite e amanhã à noite. Hoje e amanhã, durante a quermesse, nós teremos a festa junina, a dança da quadrilha, nós teremos também alguns músicos que vão apresentar, os músicos da escola do professor Noel, o som do coração, também farão apresentações. Também teremos a tradicional bandejada e teremos também outros brindes, outras prendas para serem leiloadas durante a noite. Temos também gado, bezerras, bezerros, para serem leiloados tanto hoje quanto amanhã. E fica o convite para cada um. Não deixe de vir participar, traga seus filhos, traga sua família, seus amigos e venha estar conosco na festa da Mãe Auxiliadora, logo mais, a partir das 19 horas. É um momento, além de confraternização, também de contribuição, até mesmo porque serão leiloados diversas coisas para arrecadar valores para a paróquia. Isso. Também quero agradecer a todas as pessoas que já fizeram a sua doação aqui na Secretaria da Paróquia. Quem ainda quiser fazer, pode fazer amanhã, também durante toda a semana que vem, porque no outro domingo será o churrasco, e a gente pode também fazer o leilão daquilo que a gente ganhar como doação. Tudo é revertido para o bem das comunidades da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Então, graças a Deus, o pessoal está ajudando, está doando, doando mão de obra, doando trabalho, doando as prendas, doando gado para a nossa festa. Nossa Senhora Auxiliadora